e fala aí pessoal do canal chaveiro abel boa noite boa tarde bom dia pessoal como é que estão vocês aí mais um vídeo aí né esse vídeo aí demorou para sair país aí numa estagnação terrível né aí o pessoal que ficou sem instagram sem whatsapp por uns dias postando esse vídeo aí seguir em frente aí com o canal chegamos a um patamar legal no canal chaveiro abel né muitas visualizações eu agradeço a deus agradeço a você aí que tem curtido aliás dá um joinha para gente aí e vem mais vídeos aí né falando de tudo um pouco né relacionado aí achava chave dicas de chaves o canal vai a gente tende a melhorar né tendem intensificar mas eu gostaria que vocês colocassem comentários aí aqui que eu acho o que que você acha que tem que mudar uma coisa que tá não tá legal outra coisa que tá eu acho muito legal eu tô buscando aí pessoal aí com com os pessoal do YouTube aí né pessoal que deixou seu comentário aí para melhorar o canal o que que você acha que pode ser implementado aí para melhorar o canal a gente vai tá lendo aí né lendo de todo mundo que colocar tanto o positivo quanto negativo a gente vai melhorar também né o canal só lembrando que o canal do chaveiro abel ele ele é recente já tem essa conta um tempo mas que eu tô divulgando os vídeos é parte de parte desse ano mesmo a gente tá começando aí eu conto com a sua ajuda também para dar esse up aí no canal chaveiro abel se inscreva né que tem certeza que você não vai se arrepender você vai gostar muitas dicas úteis aí e segue a gente aí no facebook também no instagram o instagram é o b chaveiro abel facebook abel.silveria.hotmail.com né e o canal é chaveiro abel tá bom pessoal fica aí aí pedido para vocês aí colocar comentários do que você vocês gostam na área né que a gente vai tá falando sobre né falando sobre sobre os os temas mas mais solicitados aí se ninguém não falar nada eu vou dar sequência vou procurar pesquisar algo ao algo legal ou algo para ser divulgado né e eu agradeço você que tá curtindo você que tá se inscrevendo você que tá entrando agora no canal chaveiro abel né seja bem-vindo e pode ter certeza que vai somar você vai aprender muita coisa legal muita coisa nova talvez que você não sabia ou que não sabia que poderia te ajudar também tá bom questão de chave de tudo tá bom eu agradeço aí pessoal chegou uma margem legal mas nós temos poucos inscritos né pouco menos menos de 20 inscritos né mas eu tenho certeza que é com o trabalho que a gente vai chegar lá tá bom curte aí dá um joinha ver os vídeos né que na medida do possível na medida do que os os inscritos foram colocando eu vou me me policiando nesses detalhes tá bom ninguém colocar nada eu vou ter mais dificuldade né para seguir com o canal mas se alguém colocar os comentários a abel eu acho que que deveria mudar alguma coisinha fazer um alguma coisa fixe mas alguns efeitos alguma coisa vou votar votar melhorando tá bom pessoal eu agradeço aí curte se inscreva seu amigo abel chaveiro abel aqui em fazenda rio grande para você tá pessoal curte esse vídeo você vai gostar da sequência aí no canal tá bom